Tudo sobre De Volta para o Futuro, uma das trilogias mais amadas pelos fãs de cultura pop. Sem dúvida nenhuma das melhores, né, cara? É, se fizer uma lista de top 10 trilogias, o De Volta para o Futuro vai estar lá no alto, tem várias delas, hein, mano? Sim, sim, sem dúvida. Provavelmente um dos melhores filmes de viagem no tempo já feito, se não for o melhor. Concordo, mas aí você tá falando de qual deles? Do primeiro. Do primeiro. Do primeiro, eu também acho. Mas a trilogia é um espetáculo. A trilogia como um todo é muito boa, mas se tiver que colocar em ordem de favoritos, primeiro, segundo e terceiro. Perfeito, né? Ficou assim. Todo mundo concorda? Sim. Concordamos. Então a gente encerra o vídeo por aqui. Muito obrigado. Deixa o joinha. E nos vemos na próxima. Não, é óbvio que não. Nós vamos falar tudo sobre De Volta para o Futuro. Então fica até o final, nós vamos falar dos bastidores de produção, o que nós achamos do filme, dentre outras curiosidades. Tudo isso num oferecimento... Da Eagle Moss. Eagle Moss, que tá lançando, velho, um produto pra fã nenhum de De Volta para o Futuro. O botado é feito, velho. Cara, é uma das cores mais fantásticas já lançada pela Eagle Moss no mundo inteiro. No mundo inteiro, é. E finalmente é no Brasil. O resultado é simplesmente espetacular. Você vai ter um DeLorean na sua casa, numa escala 1x8. De quase 53 centímetros. Nos mínimos detalhes. E quando eu digo nos mínimos detalhes... Vai ser carro aí. É luzinha acendendo, painelzinho acendendo. É perfeito. É perfeito, cara. É perfeito mesmo. O DeLorean abre as portas, abre capô, todo aquele fiozinho que tá no lateral brilha. Nos mínimos detalhes do negócio. E uma das graças da coleção é montar o DeLorean. Porque você vai assinando ele, as peças vão chegando na sua casa mês a mês. E aí você vai fazendo o DeLorean pouco a pouco. Até terminar ele inteirinho, velho. São 130 edições. Cada uma delas com uma peça pra você montar esse seu DeLorean exclusivo. Uma ou mais peças. Às vezes vem mais de uma, né? Dessas 130 edições, a Eagle Moss decidiu oferecer dois esquemas de assinatura. Então, os interessados, como é que vai fazer? Existe um primeiro pacote que você assina em fases. A Eagle Moss dividiu essas 130 edições em quatro fases, tá? Então, todo mês você recebe na sua casa quatro fascículos. Cada fascículo vem com uma revista com explicações sobre o carro, né? Mais as peças. Então, você vai recebendo de quatro em quatro. A primeira fase, por exemplo, é composta de 32 edições. Você assina as 32 primeiras de uma vez, blocado. Ou seja, recebendo de quatro em quatro, em oito meses, você fecha a primeira fase. E aí, a Eagle Moss te manda um e-mail perguntando. Você quer passar pra fase dois? Se comprometer com a assinatura da fase dois? E você decide se se compromete ou não. E assim vai, de fase em fase, até completar todas as 130 edições. E ter um Delorean espetacular que... Completinho. Como o DeLorean falou, é um bitolo, cara. É grandão, cara. É, 52 centímetros e cacetado. É enorme. É, tem os benefícios desse pacote aí, que no total você ganha 13% de desconto. É. O primeiro fascículo é grátis. Gratuito e frete grátis. E a cada fase você ganha um brinde diferente. No primeiro tem um fichário, no segundo você tem uma placa. O fichário é pra guardar os fascículos. Isso. A placa Out of Time, vocês estão ligados? Pô, não precisa explicar pro fogo o que é, né? Não precisa. É a placa do carro lá. E a fase quatro você ganha a base do carro mesmo, pra colocar e mostrar ele pra todo mundo aí. Base feita exclusivamente pra essa coleção aí, com o login do De Volta Pro Futuro e tudo mais. A outra opção de assinatura é mês a mês. Você vai lá, esse mês eu quero, esse mês eu quero, esse mês não quero. Então, um jeito de pegar depois no site da Igualmos e tal. Assinando desse jeito, cada edição sai de R$59,99. O ideal é pegar por fases por conta dos 13% off que tem. Mas mesmo assim, nessa segunda opção de pacote, você ainda tem frete grátis. A primeira edição ainda vai ser gratuita também e os brindes vão chegar na sua casa do mesmo jeito. Tem um detalhe muito importante, isso não vai ser distribuído em bancas. É só assinatura. E a pré-venda acontece agora até janeiro e esses benefícios valem durante a pré-venda. Ah, tá. Se o cara pegar depois da pré-venda, não ganha esses brindes. Tem chance de mudar. Isso é uma oferta de agora. De agora. Vai fazer agora até janeiro. Até janeiro. A primeira remessa, que são as quatro primeiras edições, vai ser enviada já em fevereiro de 2019. Tá bom, então todos os mínimos detalhes estão na descrição com um link que vai levar você para o site da Egomoz, onde tem fotos detalhando tintim por tintim do carro. Algumas dessas imagens que vocês viram aqui que nós colocamos no vídeo. Para quem é fã de De Volta para o Futuro e quer ter uma peça única de coleção, com esse nível de qualidade, uma oportunidade imperdível, sem dúvida. E graças a Egomoz e a esse carro nós vamos falar agora tudo sobre De Volta para o Futuro. Galera, vocês assistiram algum De Volta para o Futuro no cinema? Não, você é louco, bicho, né? O primeiro é de quando? De 81? 85, 89 e 91. E 91? Não, em 85 eu estava nascendo, velho. Tudo lançou acho que eu tinha uns dois ou três meses. Em 91 tinha seis anos. Eu vi os três no cinema. Os três, cara? Os três no cinema. Olha só, mano. 85, Mulecote. Depois de 89 eu lembro que, hoje em dia não pode fazer isso, mas na época estava lotado, entupido o cinema, assistindo no chão, sentado. No chão, o louco! Os filmes do chão, que eu assisti sentado. E a teologia assistindo ao novo, o que fecha a teologia assistindo ao novo. É, bom, aproveitando, cara, quando o filme estreou, ninguém sabia, não tinha aquele marketing que tem hoje que você lota de trailer, de teaser e tal. Ninguém, a plateia não sabia do que se tratava o filme, tá ligado? Não sabia que era de viagem no tempo, nem nada do tipo. Então, as plateias norte-americanas foram completamente surpreendidas, cara. Tem entrevista com os diretores que eles falam que, assim, até o Marty McFly topar com o próprio pai, novinho, lá naquela lanchonete, o público não sacava o que estava acontecendo. Foi aí que eles falam, ah, é sobre isso que é a história, então. Ele interagindo com os pais mais novos. E foi um sucesso, Alexandre. Foi o sucesso. A maior bilheteria do verão, do satinismo, de 1985. É, mano. E o filme, ele também teve uma dificuldade, porque vivia-se uma época de muitas comédias adolescentes. Aquelas comédias bobinhas e também picantes. Picantes, porques. É, exatamente. Os estúdios estavam muito atrás de sucessos igual porques, assim. E também tinha muita comédia de férias frustradas. Então, e isso aí, depois a gente vai entrar nesse assunto, foi uma dificuldade para os caras venderem o roteiro também, você tá ligado, né? Eu sei que foi recusado um monte de vezes. Foi recusado um monte de vezes. Mas antes de partir para esse assunto, eu quero concluir e perguntar para você se no Brasil, já que você foi no cinema, foi a mesma coisa. Teve esse estouro também? Você viu as plateias lotando cinema? Então, cara, no primeiro. No primeiro eu era muito molequinho, eu tinha 9 anos. Então meus pais me levaram e tal, eu assisti, mas eu não tenho amplas recordações daquilo. Entendi. O segundo eu sei que foi bombástico. Foi bombástico. Tanto que, puta, assim no chão. É, era um negócio que todo mundo esperava já no 2, né? Os diretores até falam, né? Que o primeiro foi tão surpreendente. A plateia não sabia, como eu falei, o que ia encontrar. Então, para eles foi muito sossegado, assim. Foi até uma surpresa ter tido tamanho sucesso. Até porque o filme é dirigido pelo Robert Zemex. E o Robert Zemex estava vindo de outros filmes que não foram tão bem assim, sabe? Ele tinha feito antes o Tudo por Uma Esmeralda. Ele ainda não era o diretor que ele é hoje, consagradíssimo. Não, o Tudo por Esmeralda tinha ido até um pouco bem e tal. Não, ele tinha feito alguns filmes de poucos sucessos de bilheteria. Pouco, produzidos pelo Spielberg. Isso. Aí ele não queria fazer outro filme com o Spielberg que fosse um fracasso também, se não é queimar o filme dele completo assim em Hollywood. Fechar as portas. Aí ele faz o Tudo por Uma Esmeralda, sem o Spielberg. Sem. E aí ele consegue sucesso. O filme tem um sucesso, uma puta de uma bilheteria legal, assim. Aí ele volta a falar, olha lá, Spielberg, viu? Eu consigo fazer uma parada aí. Legal, pá. Meu nome não precisa ficar sempre atrelado ao seu, mas eu consigo fazer sucesso. Vamos fazer esse daí, o próximo, junto. É. Aí o Spielberg entra na parada, né? Então como eu não tinha nenhuma expectativa em torno do filme, o sucesso foi surpreendente. Já no 2, não. No 2 havia aquela expectativa alta, né? Porque de volta, porque o futuro não estava voltando. Tanto que demorou bastante tempo, hein? 5 anos, né? Entre o primeiro e o segundo. E o primeiro fecha anunciando o segundo. É, quase 5 anos. Foram 4 anos. 4 anos. O primeiro fecha anunciando e... Não, mas aquilo lá foi uma... Foi colocado retroativamente, cara. Exato. Não, é uma brincadeira dos diretores. Ah, é? Eu vi uma entrevista com o Robert Zemeckx. O filme é do Zemeckx e de outro cara que é o Bob Gale. Bob Gale. Bob Gale é co-roteirista e é... Que é quem teve a ideia original, na verdade. Exatamente. Ele que teve a ideia original. Já vamos contar também como. Mas numa entrevista eles falam isso. Eles falam que o Lá terminou como uma brincadeira. Sério? A gente nunca imaginava que ia fazer um segundo. Mesmo porque o Zemeckx é contra continuações. Ele nunca mais fez desde o outro futuro. Ele falou que enquanto ele for vivo não vai ter nenhum remake, nenhum remake, nenhuma continuação, não vai ter nada. Ele impede tudo isso, cara. Ele é contra continuações. O que foi colocado... Mas pera, deixa eu tirar o raciocínio. Por que ele fala que foi uma... Ele falou assim, foi uma brincadeira aquele final. Tanto que se eu soubesse que teria uma continuação a partir dali, eu não teria incluído a namorada no carro. Porque as aventuras são do Doc Brown e do Marty McFly. A namorada acabou sendo um problema pra eles resolverem no segundo filme. No segundo eles resolvem da forma mais picareta possível. Eles vão lá e desmaiam ela logo de cara. Desmaiam. Desmaiam. Põem ela pra dormir, pra ela não atrapalhar a viagem no tempo e tal e coisa. Ele falou assim, se eu soubesse, eu não tinha incluído ela. Cara, eu não sabia dessa história e olha só, eu assistindo, vejo que o filme termina com o gancho dos ganchos. O problema não é com vocês, o problema é com o filho de vocês. Entra aqui e ainda vai lá, de volta para o futuro 2 em breve. Então, o que foi inserido... Exatamente, o que foi inserido retrativamente foi isso daí. Eu vi na época. Não, calma, né? Porque aqui saiu quatro meses depois. Depois que começou a fazer um puta de um sucesso lá e começou a vir o mercado de VHS nos Estados Unidos, pro VHS eles colocaram esse final. Vem aí de volta para o futuro 2. E para os outros mundos, provavelmente chegou o dos mundos e ganhou uma obra-prima. Para os outros países, eles colocaram esse anúncio final. Que boidora. Porque depois do sucesso dos primeiros meses, os caras falaram, não, tem que fazer o 2. Só que um anúncio que levou quatro anos. Eu e meus colegas na época, a gente era descrente, a gente não acreditava que fosse sair. Que fosse sair, demorado. Vira e mexe, a molecada de escola fala assim, será que um dia vai sair aquele filme que eles anunciaram? É. Quando você vê o trailer, porque na época você só sabia quando apareceu um trailer. Porra, cara, vai sair então. Foi um negócio bombado mesmo, né? A gente falou que a ideia original foi do Bob Gayle. E é legal contar essa história, né? Porque como é que vê a ideia do cara? Ele foi visitar os pais e na casa dos pais dele, ele achou o caderno da escola. O anuário. O anuário de fotos. É, o anuário da escola do pai dele. Que tem todas as fotos do pessoal da classe, e no anuário do pai, ele descobriu que o pai foi o presidente da turma. E ele falou, caraca, eu não sabia que meu pai foi o presidente da turma. O presidente da turma que ele próprio estudou, que o Bob Gayle estudou, era um pé no saco. Era um babaca. Um puta de um babaca, de um mala que fazia bullying e tal. E ele falou assim, porra, será que meu pai era que nem esse cara, era um babaca? Será que se eu tivesse estudado com o meu pai... Eu seria amigo dele? Eu seria, brother. A gente seria amigo. Será? E aí ele chega, fala essa história pro Zemeckis, conta, conversa assim, deve ser num café, uma coisa mais assim, despojada, sem nenhuma pretensão, né? Conta isso, aí pô, aí surge a ideia dos dois, pô, temos um conceito fantástico. Que ideia? Mas essa é uma ideia, tá aí uma ideia original. Isso nunca foi explorado antes no cinema, vamos fazer isso aí sim. E começaram a escrever o roteiro. Eles começaram a escrever o roteiro, só que eles começam a escrever o roteiro tipo 5 anos antes do... É, durou um tempão. De conseguir lançar o filme. Ficaram um tempão fazendo e tentando vender pra esses estúdios. É. Eles tentam até vender pra Disney. Então, aí entra aquilo que nós estávamos falando antes, dos problemas pra apresentar pros estúdios. Porque eles levaram a história um pouco além, né? E uma das coisas é a mãe dele ter uma queda por ele. Esse é o grande tchan do filme, né? É o grande tchan, mas não é. Foi um dos maiores problemas pra época. É um problema, cara. Então, foi o problema da O Senhor. Por mais que fosse o... Assim, o filme é mostrado de uma forma inocente. Então. É, cômica. Mas quando eles apresentavam a ideia, a Disney, por exemplo, falou assim... Meu irmão, mas alguém se apaixona com o cara. Não, cara. Pra galera, sim. Não, mano. Aí é que tá. A Disney foi a única. A única que passou. Os outros estúdios queriam bagulho no nível porques. Exato. Todo mundo achou leve demais. Leve demais. A Disney achou pesado demais. Por conta da relação com a mãe. A Disney, ao contrário, todo o resto achou pesado. Não. Isso é muito sujo. É incesto. Você é louco. Não pode. Já os outros estúdios acharam... Ué, mas cadê os peitinhos? Cadê as cenas picantes? Não tem nada disso. É um filme adolescente ou não é? Aí os caras... Não. É um filme adolescente, mas não desse tipo. Não daquele adolescente. É pra criançada e tal. E a Disney achou isso aí muito sujeira. No final das contas, a Universal deu uma chance, muito por conta também do produtor... Do Spielberg. Que era o Steven Spielberg e tal. E aí o start pra produção foi dado, né, cara? Vai ser pessoal. E, cara, a produção tá entre as mais tumultuadas da história do cinema. E, normalmente, quando isso ocorre, o filme é um fiasco. Eles enfrentaram muitos problemas, Anel. E tem o principal problema que se pode enfrentar numa parada dessa. Eles gravaram média metade do filme com outro protagonista. Pois é, cara. Com o Eric Stoltz. Vocês acreditam nisso, gente? Gravaram um monte de cena com ele até chegaram à conclusão de que não tá funcionando. Um olhou pro outro, o Bobby Gaye olhou pro Samyx e falou, puta, não tá funcionando. Esse cara não é o Matt McFly que a gente queria. Os promotores queriam desde o começo o Michael D. Fox e o Matt McFly. Mas ele tava amarrado na televisão numa série de TV. Family Tire. Caras e caretas. Caras e caretas. Caras e caretas. Quando ele não pôde, por causa do Marcas do Passado, chamaram o Eric Stoltz. E aí foi a história que o Danielzinho contou. O cara filma por seis semanas. Um tempão. Quase metade do filme. E aí os caras falam, não. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Não tá dando a liga. Não se controla no papel. É difícil você chegar pro cara e falar, mano, tudo isso que você trabalhou até agora já era. É, mas o próprio Eric Stoltz tava insatisfeito, cara. Ah, também tava. Ele tinha ligado pro Peter Bogdanovich, que foi o diretor que ele tinha trabalhado antes e se deu super bem com o Bogdanovich. E parece que ele confessou pra ele e falou, puta cara, o projeto lá tá meio esquisitão, sabe. Eu não tô, não tá muito legal assim. Não é pra mim. Então ele tava meio satisfeito, o Zemex tava completamente satisfeito e foi meio que como um acordo. E aí o Michael J. Fox, ele queria fazer o filme. Desde o início, quando ele foi cotado. Só que por conta do Family Ties, o pessoal falou, não tem como, você não tem agenda pra fazer isso daí. Então ele aceitou e ok. Ele era um dos protagonistas da série, não dava pra dispensar ele da série pra fazer o filme. Aí ele, beleza, concordou. Quando o Eric Stoltz saiu e ele descobriu isso aí, ele falou, meu, eu faço. Nem que eu tenha que ficar acordado a noite inteira, eu não durmo, eu faço isso aí. Gravo de final de semana. Faço junto com o outro, não tem jeito. E gravava de manhã até seis da tarde a série. Caras e caretas. E na sequência ele já ia pro outro set. Ficava até duas, três horas da manhã gravando a noite. Eu dormia três horas por dia. E tem várias cenas que se passa de dia, ele teve que fazer de sábado e domingo. Ele falou que foi o período mais exaustivo da vida dele. É, mano. Foi muito, muito puxado. Você imagina que situação, cara. Mas aí, Danielzinho, você disse, como é que conta pra Eric Stoltz isso? Não, você disse. Não só contar pra Eric Stoltz. Estão falando aí de alguns milhões de dólares jogado fora, cara. O cara não atuou de graça. Como é que você conversa com, não só isso, toda a equipe, né? Regravou tudo de novo. Regravou tudo. Eles tiveram que usar algumas das cenas que tem no filme, é dessa primeira filmagem. Depois da mágica edição, os caras usaram bastante coisa que não aparece necessariamente o Marty McFly de cara, de frente, assim. Eles conseguiram salvar algumas coisas. Algumas coisas foram salvas. Mas, pô, olha que turbulência no meio do projeto. Mas, convenhamos, a troca pro Michael J. Fox foi crucial. Nossa senhora. O que eles gastaram no momento de produção, depois foi tudo recuperado, porque o ator foi um dos grandes motivos do sucesso do filme, né? Sem dúvida, ele nasceu o papel, né, cara? Nasceu o papel, cara. Impressionante. Marty McFly, você não consegue enxergar outro cara fazendo esse papel, cara. O mérito do filme também é do Christopher Lloyd, né? Que é o cientista maluco. O Doc Brown. O Doc Brown. Definiu tudo que a gente conhece de cientista maluco hoje em dia, né? É verdade, né, cara? Aí a gente entra numa segunda questão que complicou a filmagem do filme, que foi a construção da cidade toda de Rio Veio. Essa cidade tinha que ter o aspecto do presente, da década de 80 e dos anos 50. E não dava pra fechar uma cidade de verdade e maquiar ela pros anos 50. Ficar tanto tempo assim, durante a filmagem, levaram algumas semanas. E depois voltaram ao normal. Então eles construíram toda aquela parte da praça, da torre do relógio, o entorno ali, foi todo construído nos estúdios da Universal, cara. Em estúdios. O que foi bom, porque o J. Fox só podia filmar de noite, né? Então você tem o domínio do ambiente pro cara poder filmar lá. Primeiro eles fizeram toda a sequência dos anos 50, que era a cidade bonitinha, bem legal, limpinha, azulzinha e tal. E depois, nos anos 80, tudo sujo, mas degradado e esbagaçado. É, pioraram um pouco ela e tal. Mais uma curiosidade boba, já que você tá falando de voltar no tempo. O Michael J. Fox volta no tempo, encontra o pai dele, que é o Christian Glover. E o J. Fox é três anos mais velho que o Christian. Mais velho que o Christian Glover. Aí entra um bagulho muito da hora também, da produção toda, que é a maquiagem, cara. Não é Christian, é Crispin. Crispin Glover. É, entra o Crispin Glover e a menina, a esposa dele, que é excelente atriz também, que faz a mãe do Martin McFly, eles tiveram que passar sessões de horas e horas e horas de maquiagem pra fazer a versão deles mais velhos. Principalmente ela, que ela surge como uma gordinha, né? E ela não tem nada de gordinha. Não, não é tão, cara. E aí eles falam até assim, fazer um velho decrépito é fácil. Fazer um velho que tem uns cinquenta e poucos anos, num jovem de dezessete, dezoito anos, aí sim é que é complicado. Então eram sessões muito demoradas de maquiagem, mas o efeito tem que ficar legal, né? Hoje você, vendo hoje, você percebe, né? Que é meio datado e tal e coisa. Mas na época funcionou muito bem. E a reação do Michael J. Fox quando ele vê a mãe dele novinha, mó gata... Não, aí começa os grandes baratos do filme, cara. Quando ele finalmente vê os pais, porque ele vê lá o pai acabado, sendo um pau mandado do bife, a mãe gorda e sem vontade nenhuma de viver, um relacionamento super esquisito dos dois, dois irmãos bostões pra caramba, esse subemprego, e a mãe falando várias coisas, tipo, sendo mal moralista no presente de 85, o pai também sendo meio xarope, assim. Aí ele volta o passado e vê o completamente oposto, né? A mãe linda, a mãe feliz, a mãe fazendo tudo que ela falava que era errada, ela tá fazendo agora no passado. Descobrindo a vida, bebendo, deixando a cara e tal. Você fuma também? Para! Você parece minha mãe falando? Ela rola pra ele, aí ele fica meio assim. Aí essa é a graça do filme, né? Cara, a sacada do filme é que, assim, ele conhece o Doc Brown, ele trabalha pro Doc Brown, né? E ele gosta de música, tá? O sonho dele é ser músico. E ele volta no tempo por causa desse cara, já nós vamos falar até do lance da viagem no tempo, e quando ele volta no tempo, ele é atropelado pelo pai da mãe dele, pelo avô, impedindo nesse processo que o próprio pai dele fosse atropelado, porque a mãe se apaixona pelo pai, quando o avô o atropela, leva pra dentro pra tratar do moleque e ela se apaixona. A partir do momento que ele foi atropelado, ele muda o tempo. Quando ele acorda na casa da menina, ele tá de cueca, porque tiraram as calças dele e tal, e a menina tá lá... Uma cueca da Calvin Klein que já rende uma das melhores filhas. Mas como eu falava... É, a piada incrível. Ele é chamado de Calvin. Ela fica chamando ele de Calvin. Calvin, mano, por que você sabe chamar de Calvin? Não é o seu nome? Aí ela fica com vergonha e diz que eu vi escrito na sua cueca, Calvin Klein. Ele tá coberto, velho. Eu tô de cueca! Vira o nome oficial dele no passado, tá ligado? Ele já dá uma conotação sexual pra coisa, e isso é uma das polêmicas do filme. Na época foi mais, né? Tipo, um filho tendo situações sexuais com a mãe... É, a mãe quer pegar o filho, quer dar uns beijocas, ele que tem que ficar se desvencilhando e tem todo um lance aí de complexo de édipo trabalhado, né, cara? É muito louco. Aí a luta toda do filme é tipo, não, o meu pai é que ele devia ter sido atropelado e apresentado pra minha mãe nessas circunstâncias. Como isso não aconteceu, o Doc Brown do passado fala pra ele, cara, se você fizer isso e os seus pais nunca se encontrarem, você nunca terá nascido e você vai desaparecer. E ele começa a ver a fotografia dos filhos desaparecendo, né? E ele desaparecendo também. Então você tem que fazer algum jeito dos seus pais se apaixonarem, dar seus pulos. E aí é toda a trama do filme. É um filme de viagem no tempo, só que ao mesmo tempo é um filme de aventura, é um filme de romance, é um filme de comédia, é um filme de ficção científica. Sim, é incrível. É um pouco de tudo e todos os aspectos do filme funcionam. Por isso que ele é impressionante, cara. O lance da viagem no tempo também é um negócio foda, né? Porque aí nós vamos entrar no DeLorean em si, né? Que é... Que, aliás, como é que você pega um filme desse, você cria uma das geringonças mais emblemáticas da história do cinema. Não é, cara? Equiparável às naves de Star Wars. Equiparável mesmo, cara. É impressionante. É incrível. Por isso que vira um colecionável da Igomose, vira produto pra caramba. Pra caramba. Tem quadros na parede. É, todo mundo ostenta o DeLorean hoje. Você sabia que o John DeLorean, depois que saiu o filme, o John DeLorean mandou uma carta pra produção, pro Robert Zemeckis, agradecendo por ter imortalizado o carro? Então, mano, aí que tá. Olha só que curioso. Todo mundo deve pensar que o DeLorean pagou por esse merchandising aí. DeLorean é um carro real, galera. É uma marca de carro americano. Mas não pagou nada, cara. Não pagou. É uma marca, só que é uma marca falida, né? O DeLorean foi produzido pouquíssimo. Já era falido, né? Eles produziram de filme. É, pouquíssimos DeLorean, né? Na produção, quando sabia que a máquina seria um carro, porque inicialmente eles pensaram em fazer a viagem do tempo acontecer dentro de uma geladeira, cara. É. E aí eles... Sabe por que não fizeram na geladeira? Porque eles ficaram com medo das crianças morrerem dentro da geladeira. Isso! Todo mundo entrar na geladeira e ficar preso. E ficar preso na geladeira, todo mundo está no tempo. E aí tem uma puta curiosidade legal também, que é um salto no tempo. Se vocês assistiram a Indiana Jones e a Caveira de Cristal, começa com uma explosão e a Indiana Jones está dentro de uma geladeira também. E é muito parecido com o roteiro original, que é uma explosão nuclear. É, e aí o Spielberg pegou a ideia da geladeira e continuou lá na explosão. Na ideia original, o Mark McFly voltaria no tempo através de uma explosão nuclear, uma bomba atômica, que ia impulsionar o carro. Já tinha decidido que ia ser o carro e tal, só que era muito cara. Só essa sequência ia ficar mais de um milhão. Aí os caras falaram assim, mano, a gente tem que fazer um esquema mais barato. Foi aí que veio a ideia do relâmpago, né? De levar eles e tal. Lembrando que não existia a computação gráfica. Nada! E aí depois que eles decidem, não, vai ser geladeira, vai ser um carro. E aí começam a conversar sobre o DeLorean, preparar o DeLorean. Agora, algumas empresas de carro famosíssimas dos Estados Unidos descobrem isso e falam, pô, vai ser uma produção aí do Spielberg gigante. E o carro? Com o carro? Vamos lá, vamos ligar pra eles oferecer uma grana aí. Eles usam o nosso carro, vai ser uma propaganda e tanto. Todos os produtores e o Zemex falaram, não, cara, a gente não quer seu dinheiro. A gente quer usar o DeLorean, porque vai fazer diferença pro filme. O DeLorean não é especial, o DeLorean é produzido até hoje. O DeLorean tinha um aspecto futurista já, por conta da porta que abre pra cima e do próprio design do carro. Eles usam muito o DeLorean por conta de uma piada no filme. Eles queriam que o carro parecesse uma nave espacial quando voltasse no tempo. E aí tem até essa cena no filme, eles chegam, ela cai tipo numa garagem, num celeiro assim. Num celeiro. Aí a família abre e fala, meu Deus, é um OVNI. A família do celeiro, é. Meu Deus, é um OVNI. A família do celeiro abre e fala assim, é uma charrete, é uma coisa, esse cara tá bêbado, não sei o que lá. Ou é um carro mesmo. Aí o cara, não, isso não é, olha o que é. Ele tá com um gibi de sci-fi, tipo da E.C. Comics, que na capa tem o OVNI. É a porta pra cima, sai aquela sumaça. E ele sai com aquela roupa. Isso, com a roupa de contra-radiação. É uma genitinha. Exato, por conta dessa piada eles ficam com o DeLorean. Não podiam mudar o carro. E é muito legal eles se manterem fiel e não abrirem pra uma marca aí qualquer, né? Pra trocar. Sabia que a história da porta também, tipo o mecanismo de abertura da porta, o Martin McFly bate a cabeça toda hora naquela porta. É que o lá não tava no roteiro. Foi uma coisa que o Michael J. Fox criou, porque o mecanismo de porta dava defeito toda hora. E a porta não abria inteira. Ficava um pouquinho. E toda hora ele tinha que desviar e tal. O seu cara falou, quer saber, eu vou incorporar isso ao personagem. Então já que eles não conseguiam arrumar aquele negócio de jeito nenhum, ele batia a cabeça toda hora e ele incorporou isso ao filme. Olha que da hora, cara. Bom, eles fizeram vários designs do DeLorean pra fazê-lo se transformar numa máquina do tempo. Todos são muito legais, mas nós chegamos no mais bacana de todos. E ainda tinha uma questão que era, como vai ser a viagem no tempo? Eles chegaram a fazer concept art e tal, de um túnel, espaço temporal, um vórtice assim, que o carro ia passando e voltando ao tempo e tal. Aí uma hora o cara falou assim, meu, o Bob Gay, o Robert Zemex, essa é uma história sobre pessoas, não sobre a viagem no tempo em si. Então vamos fazer que é instantâneo e que se dane. Se você parar pra pensar, outros filmes de viagem no tempo usavam recursos bem à toa. Por exemplo, o cara leva a paulada na cabeça e acorda no passado. O cara faz um desejo e, miragolosamente, vai pro passado ou vai pro futuro, sei lá. E eles falam, não, vamos fazer que se torne instantâneo. As principais referências de viagem no tempo que eles tinham era do filme da Máquina do Tempo, baseado no livro do H.G. Wells. E eles foram naquele viés, ou seja, o cara viaja no tempo, mas não no espaço. Se ele viajou naquele lugar, ele vai aparecer naquele mesmo lugar, tantos anos atrás ou tantos anos à frente que seja. E o negócio que você falou aí dos recursos visuais do filme, acho que é um dos grandes méritos do filme, é usar praticamente... Todos os efeitos especiais são práticos, né? Tem 32 efeitos especiais apenas, o resto é analógico. Isso é impressionante, acho que por isso que vai ficar atemporal pra sempre o filme, porque quando é fogo, é fogo. Quando é, sei lá, uma explosão, é uma explosão. Eles simularam o máximo possível de coisas reais. Isso que é bonito do filme, né? Ó, tem um outro aspecto de sucesso pra caramba do filme aí, que é a música. Power of Love. Nossa, a música... O Lewis, né, que fez? É, o Lewis and the News, eu adoro. E a música é poderosíssima, foi polêmica também, porque os produtores falaram, bicho, você não tá falando o título do filme em momento algum, a música nem tem a ver com o filme. Nem tem a ver com ficção científica. O que é isso? O que é isso? O poder do amor? E acabou sendo super certeiros. Não tem como você escutar essa música hoje e não lembrar do filme. Sim, não lembrar do filme. E a trilha sonora incidental também do Alan Silvestre, um negócio de louco, cara. Nossa! A música tema também é espetacular, cara. É a maior orquestra até então, viu? A música é muito contratada pra fazer um filme espetacular, né? Aliás, música tá muito presente lá, pelo que você falou. O Martin McFly quer ser um músico profissional. E ele praticamente desencadeia o nascimento do rock'n'roll. É uma das melhores cenas já feitas no cinema, cara. É um paradoxo que faz, né? Porque ele é fã do Chuck Berry, do presente, e ele toca Chuck Berry no passado, e o primo do Chuck Berry, eu acho, tá na sessão, liga pro Chuck Berry. Cara, você tem que ouvir isso. Ele toca Johnny B. Goody e ele extrapola. Ele não usa só trejeitos do Chuck Berry, ele usa trejeitos tipo do Pete Townsend. Do Jimi Hendrix. É, Jimi Hendrix. Do Eric Clapton. Faz um negócio, toca aqui atrás e tal. Então ele dá um salto temporal na música por conta dessa apresentação da escola. É maravilhoso. E o Chuck Berry cria a música por causa disso. E a gente falou de vários aspectos que o filme funciona, e não falamos do principal. Ele funciona porque o roteiro dele é absolutamente impecável. O roteiro é estudado até hoje como um dos roteiros mais bem executados da história do cinema. Sem nenhuma falha, né? Ele é estudado na academia, cara. Ele é absolutamente perfeito. Não tem um furo. Por isso que é o melhor filme de viagem no tempo da história. É, dá pra citar um exemplo. No parque, quando eles estão no presente, eles estão naquele estacionamento lá, fazendo os primeiros testes. No início do filme. No início do filme, com a máquina do tempo, o parque chama Shopping Two Pines. Dois pinheiros. E quando ele volta pro passado, imediatamente, com o Delore, ele atropela. Ele bate numa das árvores. Ele bate num dos pinheiros e o pinheiro cai, velho. E o pinheiro é de um dono da cidade, um fazendeiro super rico, que praticamente depois desencadeia todos os empreendimentos ali. E quando eles voltam... No fim do filme. No fim do filme, o estacionamento chama... One Pine. Não, é Pine Alone, Pinheiro Solitário, um negócio assim, tá ligado? Então, e o menor detalhe? É uma placa, velho. Não, então, aí que tá. Não tem nada do filme que não é sabiamente utilizado. Nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum detalhe de cenário tá lá à toa. À toa. Tudo tem um motivo. Tudo leva a alguma coisa e desencadeia alguma ação, né? Não tem nenhuma gordurinha o filme. Nenhuma gordurinha. Ele é muito, muito redondo. Quando o filme saiu, foi o sucesso absurdo que nós falamos aqui, e imediatamente foi encomendada... Não imediatamente, foi pouco tempo depois, foi encomendada a sequência. O Zemex, por gostar muito daqueles personagens e tal, ele era contra continuações, mas o amor à série falou, vamos fazer então. E ele assinou de uma vez a produção do 2 e do 3. É, uma coisa foi simultânea, né, cara? Uma coisa meio inédita também, né? De dois filmes ser gravados um na ordem do outro. Já tinha acontecido algumas vezes no passado, mas realmente era inédito. O próprio Superman 1 e 2, por exemplo, foi gravado junto. Foi gravado junto, mas foi conturbado pra caramba. Sempre era. Mas lá ele fez tudo azeitadinho e tal, e o 2 e o 3 correram juntos. E no roteiro do 2, como não era um negócio planejado, eles começavam a ligar pros caras e falar assim, eles não tinham contrato feito pra 2 e 5, então eles tinham que ver se os caras iam topar fazer de novo. Todo mundo topou. O pai do Marty McFly, Jorge McFly, como é o nome do ator? Chris P. Glover. E você sabe que ele não... Não topou. Não topou, mas tava pedindo uma grana altíssima. Ele já tinha brigado um pouco com a produção, porque ele não tinha gostado muito do final dele ser mais rico e tal, a raquete de tênis. Lembra do final do primeiro? Que a família melhora financeiramente. Altera os rumos da família. E ele ficou um pouco infeliz com isso, falando que, tipo, dinheiro traz felicidade. Ele não gostou muito do final dele, do filme, assim, sabe? E criou algum caso lá. Na hora de recontratar os caras, ofereceram um valor muito menor pra ele do que estavam oferecendo pros outros coadjuvantes. Ah, não sabia disso. Aí ele ficou meio puto, falou, ah, então tá bom, então eu não quero fazer. Já foi complicado fazer o primeiro, agora vocês estão me oferecendo menos? Abraço. E aí eles trocam o Crispin Glover por um outro cara, o Jeffrey Wiseman. Que faz só uma ceninha muito rápida, né? Faz alguma ceninha e quando ele aparece, ele tá velho, de ponta cabeça, todo maquiado. E algumas cenas que ele aparece de costas e tal, os caras fizeram um molde, tipo, maquiaram ele com o molde da cabeça do Crispin Glover. Depois o Glover vai lá e processa o filme. Sério? Processa, dá um puta de um xabu. Ele ficou puto, né? Ele fala, vocês estão, tipo, usando a minha, meu físico, a minha cara, só que não comigo? Como assim? O que que é isso? É verdade, se parar pra pensar, é errado mesmo. Processa, ele ganha o processo, ganha uma bolada dos Spooks. Caralho! E abre precedente que agora proíbe. Se muda um ator, muda completamente. Você não pode pegar um ator, maquiar. É o Alexandre. Aí você vai no outro filme, o Alexandre não topa, fazer um cara, tipo, maquia, faz igualzinho ali, muda o nariz, muda... Ah, você tá usando a imagem do maluco. Tá usando a imagem do maluco. Caralho! Não pode mais. E aí ele processou o negócio. Processou e ganhou. É, a trama do filme, eles tiveram que escrever, então, tirando o George McFly. Então eles falam assim, bom, nós temos agora que matá-lo. Então eles fazem um futuro em que o George McFly foi morto pelo bife. Antes de fazer o roteiro do filme que foi aprovado, eles pensaram assim, bom, no primeiro eles voltam para os anos 50. Vamos fazer voltar para os anos 60 agora? Foi a primeira versão do roteiro. Até que o Robert Zemecki falou assim, não, cara. A gente tem a possibilidade de fazer uma viagem no tempo e voltar para o nosso primeiro filme e começar a brincar com questões de paradoxo. Não vamos desperdiçar isso. Vamos fazer isso. Então, eles voltam para os anos 50 exatamente no mesmo dia em que o Marty McFly do primeiro filme tá lá resumindo todo aquele shabu. Na festa lá. Então tem o Marty McFly do primeiro filme e o Marty McFly do futuro interagindo ali. Isso é impressionante. Não poder encontrar uma outra. É impressionante como essas cenas foram feitas, né, cara? Porque parece que tava tudo planejado. Não dá pra imaginar que 4 anos de distância eles não tinham planejado esse filme. Eles tiveram que recriar, né? É perfeita a coisa aí. É perfeita a coisa aí. O cenário inteiro, tudo de novo. Tudo desvoltado. Tudo de novo. Dá vontade. É tão perfeito que você fala assim, vou assistir o primeiro filme e ver se eu identifico esse Marty McFly da plateia. Porque enquanto o Marty McFly tá lá tocando Johnny Bigood, o outro tá lá na plateia vendo que eu tocava bem. Dá vontade. Vamos ver o mesmo filme se tem alguma referência. Mas não vai ter porque foi tudo feito assim, recriando, né? E dando um jeito de ficar perfeito. Mas chega a ser insano, cara. É insano, né? O futuro que eles recriam lá já tava começando a entrar na parte de CGI, né? Então eles começaram a fazer uma coisa bem, bem pontual e tentando aproveitar aquela tecnologia bem incipiente que tava surgindo. E você falou da troca do Crispin Glover, ele não foi o único ator que trocou. Teve a menina, né? A namorada dele. A namorada dele, que no primeiro filme era a Claudia Wells. Nossa, sério? Eu nem reparei que ela é trocada? O primeiro filme era a Claudia Wells. Ela era uma atriz que ela teve que parar de atuar porque a mãe dela tava com câncer. E aí eles substituem pela Elizabeth Shue. É uma atriz adolescente que tá fazendo algum sucesso e é uma atriz que eu gosto bastante. Nossa, eu nem percebi que muda. E aí no segundo e no terceiro filme eles dão... Ela que interpreta a namorada. É, no segundo filme é legal porque ele começa imediatamente de onde parou. O primeiro e ele tem que ir pro futuro resolver uma questão envolvendo o filho dele, o Martin McFly Jr. né? E aí o futuro que eles criam, eles que fizeram na contramão de que foi feito por exemplo em Blade Runner e tal. Vamos fazer um futuro brilhante, alegre, com cores vivas, etc. E é um dos pontos mais datados eu acredito do filme, né? O Zemex até fala que é difícil você fazer filme do futuro que invariavelmente você vai errar. E ver nos dias de hoje eu acho que é muito infantil, saca? A plateia... O tênis dele, o skate dele... A roupa de todo mundo, o tubarão das roupas... O bonezão colorido... É bem mais desenho animado. Muito desenho animado. É bem mais inocente e poeril do que o primeiro. Enquanto o primeiro tinha essas sacadas que a gente falou, pô, é tipo, conflito sexual com a mãe e tal. Esse daí é bem mais ameno. Acho que eles pensaram um pouco vamos reduzir as piadas para os adultos e deixar uma coisa mais para a molecada. É muito para a molecada. Mas eles trabalham bem na questão do paradoxo porque eles vão criando cada vez mais linhas temporais. Tem a cagada que eles fazem lá no passado com a porra do Almanac e lá no futuro reverbera um futuro distópico. E é legal que eles pegam... Repararam que tem cenas... Ele é skatista além de ser... Além de um músico ele é skatista. Tem a cena de skate no presente com skate comum. Tem a cena de skate no passado que ele pega um carrinho de rolemã e transforma em skate. E aí vem a cena de skate do futuro que entra outro elemento famosíssimo da série tanto quanto o DeLorean praticamente que é o... Hoverboard. O hoverboard. O skate voador. Essa cena do skate voador é sensacional, cara. E é um repeteco do que aconteceu lá no outro filme. Existe um livro esse daqui, os bastidores da trilogia de volta ao futuro lançada pela Dark Side que conta muita coisa disso que nós estamos falando aqui. E nessa cena do skate voador teve um puto acidente envolvendo uma dublê. Tá ligado? Quando a cena conclui que ele está fugindo da gangue do Biff. Que na verdade não é o Biff, é o neto do Biff. Ele está fugindo e eles terminam sendo arremessados para dentro da torre do relógio e estraçalha o vidro e cai do lado. Uma das dublês caiu, espatifou o rosto no chão, caiu de cara no chão, e teve que fazer várias cirurgias de reconstrução facial, processou o filme porque o filme pagou só um seguro para ela, só que por causa do acidente ela não ia poder trabalhar por muitos anos e a cirurgia ela gastou uma grana. Então ela também processou. Então teve dois processos porque o pai do Matchmark 5 é a mesma coisa. Então teve um outro processo envolvendo a produção do segundo filme. E aí depois que ele resolve essa questão do filho, no futuro acaba acontecendo uma outra cagada que é o velho Biff, o Biff velho, desclama a máquina do tempo, volta para o ano de 1955 e entrega um manual para ele mesmo, jovem, fala, aqui é o manual de todos os campeões, de todos os esportes até o fim do século. Resultado de todos os campeonatos dos próximos anos. Aposta no certo. No certo que você vai ficar milionário. e aí ele fica milionário. E quando o Matchmark 5 volta para o presente, o presente está todo zoado, né? Está todo zoado. E ele precisa voltar para o passado de novo em 1955 para impedir que ele fique com o livro. E aí vem toda desenrolar da trama. E essa parte, como você falou, é perfeita, cara. É incrível. Não tem nenhuma ponta solta. E aí nós vamos para o final do filme. Esse sim, ali, planejado, aberto. E é sensacional, né? Eu lembro que na época quando eu assisti o molequinho, eu fiquei de cara que ele perde a volta, né? O professor volta sozinho. E ele fica lá e imediatamente vem o cara, Matt McFly, eu estou com essa carta há 70 anos para te entregar. A cena é maravilhosa, né? Muito boa. E como assim? Um tal de... Emmett Brown. É, deixou para você e pediu para eu te entregar exatamente nesse dia e nesse horário sob essas circunstâncias. Eu até achei que você nem existia, né? Perdi uma aposta com o nosso amigo lá que a gente falou que você não quer estar aqui. É uma empresa de correr que está guardando uma carta. Porque o Matt McFly está no meio da rua, no nada, chovendo pra cacete de madrugada, né? Não tinha... Aí ele descobre que é uma carta do Doc Brown que voltou antes ainda nesse tempo, voltou para o Faroeste porque ele já havia falado que o Faroeste era a época que ele mais queria visitar, né? Tem várias cenas de Faroeste. Mesmo no primeiro filme, o Matt McFly fala que é fã de que ele poderia voltar se era um cowboy e tal coisa. E que lá do Faroeste ele saberia que isso aconteceria naquele tempo e manda uma carta. Ou seja, até isso é um negócio da ficção cediga da Viajo do Tempo que é perfeito, né? Resolve o paradoxo do problema todo. E o filme se propõe, então a trilogia se propõe a homenagear três gêneros bem consagrados nos Estados Unidos, né? Que é a comédia, a ficção científica e o Western. O Western para encerrar, né? O terceiro filme tem a melhor piada do mundo que ele assume o nome de Clint Eastwood. É sensacional. Com umas botas rosas, sei lá. Em termos de piada, o filme é ótimo, cara. Ele já chega com uma roupa muito ridícula, mas é uma roupa de Faroeste dos anos atuais dele, né? Ele tá fantasiado, ele chega lá e fantasiado. É um cosplay, né? E ele só lembra do Clint Eastwood e depois isso reverbera. Quando ele volta, tem toda a cena lá, ele volta por uma ponte, que era, na verdade, a ponte da ferrovia. Quando ele volta para o presente, daí chama Ponte Eastwood. Tem várias sacadas assim. Olha que da hora, né, cara? Muito da hora. O 2, mano, por ter esse final aberto, foi, na época, um problema também, porque muitos da plateia saíram putíssimos da vida. Não era uma prática comum o cinema fazer isso e deixar aberto. O Star Wars fez no segundo filme e já foi um problema, né, na época também. E eles decidiram fazer nesse esquema apostando, eles sabiam que era um risco e realmente prejudicou as avaliações do público, da crítica, o pessoal não tava muito programado pra isso. E tanto que os produtores insistiram em colocar um mini trailer do terceiro filme, que já tinha muita coisa filmada, né, no final pra falar pra galera, ó, galera... Vai ter mesmo, fica tranquilo. É, vai ter mesmo, mas muita gente pensou paguei por uma experiência incompleta, né, o que hoje em dia é comum pra caramba. toda trilogia faz isso. E a expectativa não demorou muito pra ser alcançada porque em 1990 estreia o terceiro filme, que eu acho legal pra caramba, acho uma ótima conclusão de trilogia, mas não acho tão fodão quanto os outros dois, assim. Não, não, não. Ele é muito, muito focado na época do Faroeste. Ele é mais um Faroeste do que um filme de viagem no tempo, né. O 1 é um filme de viagem no tempo, o 2 mais ainda, porque é presente, presente, futuro, depois vai pra gente de novo, depois vai passar. Ah, ele começa a brincar com essas linhas temporais, que é um negócio difícil pra caramba, né. Muito difícil. Abre realidade alternativa, né. Sim, outra realidade. Tanto que quando eles voltam pro presente, ele fala assim, ah, então nós temos que voltar pro futuro pra resolver isso. Não. Se a gente voltar no futuro, vai ser o futuro dessa realidade, desse ponto pra frente. Tem até o Doc Brown explicando na lousa das temporais. Não é a mesma coisa, nós estamos no tipo passado, onde tudo converge e onde tem o ponto de mudança mesmo, né, que é o mesmo ano do primeiro filme e tal. Mas no 3... E o terceiro é um Wester, né. Mas no 3, ele recria algumas cenas que acontecem no primeiro e no segundo, principalmente a da perseguição, né, atrás do Biff, atrás do Matt McFly. Que todo filme tem, né. Todo filme tem. E aí tem de novo, cara. É muito legal. E o 3 cria uma expectativa que você fala assim, como é que esses caras vão voltar agora? porque o DeLorean parou de funcionar, né. E aí se o filme inteiro você fica pensando, o que os caras vão fazer no passado pra criar essa máquina do tempo? A solução é muito boa, né. Se em 80 era o Plutônio, nos anos 50 era a eletricidade, no Faroeste vai ser o quê? No Velho Oeste vai ser o quê? Aí a solução é que o Trata é muito legal e eu acho charmosa, assim. Charmosa, isso é bem da hora. É, não tem problema, né. No Velho Oeste eles botam o DeLorean na frente de um trem pra alcançar a velocidade certinha, só que... O trem empurrando. O trem empurrando, só que vai acabar também. A ponte vai acabar, né. Tem um limite pra ele, assim. Então cria uma cena de tensão animal, assim. Voltando pro primeiro filme, a cena do raio também que conclui no último momento que o raio vai cair exatamente naquele instante que eles sabem porque no presente foi o que destruiu a Torre do Relório e aí dá tudo aquele problema dos cabos. Solta o cabo. O Doc Brown tem que resolver, o Velorean para de funcionar e tal. E convenhamos, isso é a escola Spielberg, né. É, total. Você põe aqui, tac, aí cai uma arma lá, solta ali, e o Doc olha, olha pra cá e olha pra lá. Parece que resolveu aí. Fica pendurado, né. Pô, muito louco, cara. Sensacional. E o terceiro faz isso também de forma brilhante, né, cara. Você sabe que teve um desenho animado, né. Não, não. Foi de 91 até 93. Caraca, eu sabia. É, foram duas ou três temporadas aí, não sei como é contado isso. E o próprio Christopher Lloyd interpretou o Dr. Brown de novo. Ah, ele dubla. Ele dubla. Ah, que legal. Então, apesar da ordem de nós falarmos lá no começo, é inegável que os três filmes são muito bons, né. Tem que ver os três. Tem que ver os três. Se você ainda não viu De Volta pro Futuro, apesar dos spoilers, que spoiler não vale pra essa trilogia aí. Todo mundo já sabe das coisas que acontecem. Até porque a gente falar o que acontece no filme não é uma luz que vem. Traga a surpresa. Porque aí que tá a montagem da parada é gênero. É muito boa. Como essas coisas se encadeiam que é maravilhoso de ver, né. É muito boa, cara. Vocês têm que assistir. Uma outra curiosidade é que o Marty McFly realmente sabia tocar Jolly Bigood. Ele manjava. Era uma das poucas músicas que ele sabia tocar. Por isso que ele se encaixa no papel. Ele sabe andar de skate. ele sabe tocar a música certa na guitarra. Claro, só que ele foi treinado por um guitarrista profissional, etc e tal. Então, a música que você ouve no filme obviamente não foi ele que tocou lá. Ela foi tocada em estúdio e tal. Só que é ele que tá no palco lá fazendo e ele tinha que... Dublando. Dublando. E ele tinha que fazer exatamente as mesmas notas pra depois na edição a música encaixar certinho. E ele sabia. Era ele realmente fazendo aquilo lá. Então, Jolly Bigood foi escolhido por ser a música que o Michael J. Fox sabia. Que louco, cara. Antes de acabar tem uma outra curiosidade que a gente falou do Rio Lewis que ele faz a música Powerful. Ele aparece no primeiro como o professor que rejeita a banda do Mike McFly. Ele fala não, não, saio daí. É, mano. Porque ia tocar no baile lá e ele rejeita. É, legal pra mim. Cara, galera assista esse filme se você ainda não assistiu obviamente. Se você assistiu vale sempre a pena rever tanto que eu tenho até o DVD sempre que posso eu vou lá e reassisto assisto os extras também. Acho bem legal os bastidores em que envolvem essa produção. Os bastidores são tão legais que tem até um documentário só disso que é o Back in Time. Tava pouco tempo no Netflix. saiu do catálogo esse encontro. Esse documentário é legal pra mostrar a força icônica que esse filme tem. Todos os elementos. Tem os fãs que ficam fazendo o DeLorean à perfeição. Tem os caras que estão desenvolvendo o Hoverbird por conta do filme. Tem um monte de coisa que influencia a vida demais das pessoas. Até hoje, né, cara? Ele tá ligado intrinsecamente à cultura pop e à vida de muitos fãs aí. É uma coisa a ser estudada, né? Como que três filmes sozinhos lá atrás há muito tempo não tem... sem refilmagem sem franquia expandida, sei lá. Como três únicos filmes moldaram tanto a cultura pop dali pra frente, né? E redefiniram um monte de coisa no cinema. Porque quando a gente fala lá no começo das comédias picantes ou do padrão Disney, isso daí redefine tudo que se entende por aventura, por filme de ficção científica e por filmes de ação no cinema pós anos 85, anos 80, né? Eu aposto, isso eu não tenho certeza que eu vou falar, mas eu aposto, põe um ano fogo que a Disney se arrependeu não tem pego o filme. Certeza, certeza. Depois eles viram, pô, não tem nada de mais em torno da história. Até porque em 85 eles estavam quase abrindo com cordata, né? É verdade isso aí, né? Verdade, verdade. É mesmo? Sim. Tem certeza? Absoluta. A Disney? Sim. Mas isso é história pra outro vídeo. Ah, mas deixa eu falar só das humanituras. O roteiro perfeito, eu fico lembrando das cenas e eu fico fascinado esse negócio da Disney ter falado, ah, não pode, o romance com a mãe e tal. Eles usam isso no roteiro de uma maneira também muito elegante. É poeirinho demais. Quando eles se beijam e ela fala, nossa, que esquisito beijar você, parece que eu tô beijando um irmão. Ele resolve toda a parada da estranheza que tinha sido sexual. E é um beijo contra a vontade do filho, né? E aí você percebe, bom, eles são família e eles vão fazer nada mesmo. O roteiro é muito perfeito, cara. Muito, é impressionante. O Robert Zemex e o Bob Gale estão parabéns, assim. E acho que o Robert Zemex nunca mais foi algo tão icônico, assim. É bom diretor, mas tão icônico. Fez Bill Wolff, na verdade. todas as coisas. É, mas tão icônico quanto De Volta para o Futuro ele não fez mais. Não, em setembro não. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse tudo sobre De Volta para o Futuro. Não deixa de dar uma olhada aí na descrição no DeLorean que a Igual Boss tá trazendo, tá, pessoal? Uma coleção incrível pra fã nenhum botar defeito como eu falei. Beleza? E nos vemos na próxima. Tchau. E aí 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 Obrigado.